TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Alô amigos, alô amigas internautas, muito boa noite. Estamos entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu aparelho, com o nosso programa Recanto Sertanejo, que vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, aqui na TV São Caetano, para todo o Brasil, com muita música, com muita alegria, muito bate-papo, tudo sobre o mundo sertanejo. Há cinco mais tocadas, e hoje, o nosso Recanto está muito feliz, está muito contente, recebendo essa dupla promissora, aqui da região do ABCD. A dupla André Melo e Diego, da região do ABC Paulista, formada há nove anos, vem se apresentando nas melhores casas noturnas do estado de São Paulo, com passagem pelo estado de Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, e pelo Distrito Federal. E hoje, o nosso Recanto Sertanejo, recebe com muito prazer, com muita honra, André Melo e Diego, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso Recanto Sertanejo. Boa noite, prazer estar aqui, viu gente? Boa noite, prazer demais estar aqui com vocês, viu? Legal, estamos muito felizes por vocês estarem aqui, fiquem à vontade, nós estamos ainda mais honrados por saber que vocês são aqui do ABCDMR, que abrilhantam a nossa região do ABC Paulista, cantando. Fico muito lisonjeado por receber esses jovens talentos da música sertaneja. Fiquem à vontade. Muito obrigado. A casa é de vocês, nós vamos bater papo, vamos prozear. Bora. Que nem o Caipira, tá? Certeza, bora. Vamos bater papo, depois nós vamos conversar e colocar música, tá bom? Com certeza, vamos. Vamos lá, vamos bater papo, bem à vontade. Então, vamos lá. Como foi que se conheceram? Como é que essa dupla se conheceu? Nós nos conhecemos em 2006, pra ser mais exato. Não precisa falar ano, não. Né, mas tem sim, né? Fala que foi algum tempo atrás. Tem que ser mais específico. E já gostávamos de música sertaneja, influência das nossas famílias, né? E conhecíamos outros amigos em comum, que também trabalhavam com a música, uma dupla, que nos apresentou, chamada Roger e Rogério. Nós sempre íamos nos shows deles e nos encontramos lá. E aí foi surgindo essa vontade de trabalhar com a música. Ele já cantava desde os nove anos, já se apresentava em festas da cidade. E eu já tocava violão, então a gente começou a ensaiar despretensiosamente, né? E a coisa começou a criar um corpo. E graças a Deus, há nove anos a gente já trabalha com isso. E tem muito orgulho de fazer o que a gente ama, né? Que é o principal. Legal. Então, depois que vocês se conheceram, então aí, já houve o interesse de formar dupla? Ou vocês ensaiaram antes? Viram-se o dueto casava? Ou alguém entusiasmou, empurrou? Como é que foi? Na verdade, a gente decidiu se reunir pra cantar um pouco de sertanejo, né? Pela amizade que a gente criou ali naquele momento. Sem, na verdade, não tinha um pensamento assim, vamos montar uma dupla. No começo não tinha. Foi acontecendo normalmente mesmo. A gente tinha artistas que a gente gostava e era fã em comum. E aí a gente, pô, trocando CDs ali naquela época, né? Porra, escuta esse CD aqui, pô, escuta esse e tal. Aí foi criando uma amizade e a partir daí surgiu a dupla André Melo e Diego. E o nome André Melo e Diego é o nome de vocês? Quem que colocou, quem batizou a dupla? É o nome próprio mesmo. Que legal, aí fica melhor ainda, né? É porque como a gente não tá devendo nada ainda, a gente pôs o nome dele. Legal. Nasceu com o nome de artista. Tá vendo? É o nome de artista aí. Tamanho também, né? André Melo e Diego já fizeram bastante shows na nossa região do ABCD e também em outros estados. Isso é muito importante, muito bom pra quem quer viver da música, tá bom? Então vocês estão de parabéns. Obrigado. E daqui a pouquinho vai vir o CD aí, né? Vai, vai sim. Trabalhando já pra isso. Com certeza. Ouvi aí no Zoom Zoom Zoom, que tem até compositora dupla, que maravilha, né? Isso é uma fartura demais. Com certeza. Né? Então vamos fazer o seguinte? Vamos pôr música na prosa? Bora. Vamos cantar? E essa música também faz parte do nosso CD, né André? Música boa. Que legal. Então aqui no Recanto Sertanejo. Essa noite maravilhosa. A dupla André Melo e Diego, canta Coração Colorido, pra você, meu amigo e minha amiga internauta. Assim, ó. Faz muito tempo que eu só penso no teu beijo, meu coração só quer você. E esse amor que me alimenta e faz crescer o meu desejo, será que quer me pertencer? E o meu sorriso voltou a brilhar, quando você apareceu, quando sinto suas mãos a me tocar. Sei que o que eu quero é você. E, 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 faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você. A noite inteira se amando. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você. Faz amor comigo, vem correr, perigo eu e você. No coração colorido. Caramba, que música bonita, gostosa. Valeu. Quem fez essa música? É sua? Parabéns, hein? Obrigado. Que maravilha, hein? Olha aí, além desse talento maravilhoso pra cantar, também é compositor. Então, aqui vai agora uma pergunta pro compositor. Da onde vem esse dom de compor? Como é que você consegue trazer essa coisa pra dentro de você e escrever a música aí? Como é que faz? Cara, eu acho assim, cada compositor tem um meio de buscar essa inspiração. Então, tem compositores que passam por situações e passam isso pro papel. A história, por exemplo, que aconteceu com ele, por exemplo? Ou que aconteceu com um amigo. Eu não costumo fazer tanto nessa parte. Eu, às vezes, imagino uma história de alguém que não necessariamente eu tenha vivido ou conheço a pessoa e falo, pô, acho que isso aqui dá pra encaixar uma letra aqui ou ali. É uma história hipotética que vem na sua cabeça? Isso, e nunca vem na hora que eu falo assim, vou sentar pra escrever música. Nunca sai uma frase. Não. Às vezes chega, tô num show, aí aparece uma frase e eu falo, poxa, e agora? Dá pra pegar ela e dá pra fazer uma coisa. Aí, pô, grava no celular rapidinho. Ah, é? Grava no celular? Grava no celular pra não esquecer, né? Que legal. Depois, né? Porque aí esquece rapidinho, né? Poxa. Aí, às vezes, tá dormindo, você tá com alguma letra matutando na sua cabeça, você acorda de madrugada, escreve. Que legal, hein? Mas na grande maioria das vezes é quando eu tô bêbado mesmo. Que é isso? Quantas canções você já tem, então, sua, composta por você? Ah, eu não tenho um número exato, não, mas tem umas... Acho que tem por volta de 80... 80? 80 ou 90 músicas. Poxa, então o CD de vocês vai ser, em grande maioria, de composição dele, então? Exatamente. A gente trabalha assim, a gente pede muita música de compositores, apesar de eu compor, a gente pega muita música de outros compositores. Certo. Porque eu acho que dependente de... Tem que fazer uma mesclagem, né? Dependente de quem seja a música, a música tem que ser boa. Tá. Se for escolher 10 músicas e 9 músicas do disco, não forem minhas, mas forem músicas boas, é o que a gente escolhe. Beleza. A gente não tem muito essa questão, não. Agora, meus amigos, assim, na concepção de vocês, o que vocês acham desse modelo de música sertaneja? Esse sertanejo universitário. Vocês cantam mais por esse lado ou vocês gostam também da música caipira antiga, da música mais raiz? Então, no nosso show, a gente apresenta um pouco de cada coisa, né? É muito importante porque a gente tem essas raízes do sertanejo por causa das nossas famílias, então, assim, a gente traz isso com a gente, a gente canta músicas antigas, mas hoje, a maioria do público que frequenta as casas noturnas, elas vêm por causa desse novo segmento do sertanejo universitário, que muitas vezes resgatam também ideias antigas. Tem bastante dupla, regravando, né? Músicas raiz. E moderniza músicas ótimas que... Legal. Música boa é uma música que nunca morre, né? Muito bom. Então, você vai acabando modernizando, atualizando ela e a gente tá sempre cantando ela. Eu costumo dizer que tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Acho que a música... A boa nunca morre. Fica sem a mão. A música, existem músicas boas em todos os estilos e como existem músicas ruins também em todos os estilos. Muito bem. Eu acho que a música boa é aquela que é de verdade, sabe? Certo. Acho que a pessoa fala uma história bacana, que vai te passar uma experiência legal, vai te emocionar ou vai te fazer rir ou vai... Que legal. Acho que esse é o tipo de música boa. Muito bem. Então aí, meus amigos e amigas internautas da TV São Caetano, a dupla André Mello e Diego, uma dupla coesa firme, assim, nas suas declarações, quantos shows, em média, faz por mês? É o homem da agenda. Então, geralmente, em média, a gente faz em torno de vinte e dois, vinte e três shows no mês. Que maravilha, hein? Graças a Deus. E como é que foi a experiência de cantar em outros estados? Maravilhoso, maravilhoso. É? Já cantaram em vários estados aí, né? E isso ajuda muito na experiência de você trazer novas experiências musicais, né? A gente fez uma turnê bem legal, algumas vezes fomos pra Bahia. E lá a gente sabe como é muito forte o segmento deles, do axé, o pagodão que eles falam lá. Então, assim, o arrocha... Como é que o sertanejo é visto lá? Então, o sertanejo lá, ele é uma potência, mas não tão forte quanto o arrocha deles. Só que o que acontece? Depois de um tempo, isso se tornou muito parelho, né? Porque o sertanejo, hoje, ele agrande o Brasil inteiro. Que legal. Ele abrange toda a parte do Brasil. Então, a gente vai lá, hoje, todos os artistas que fazem sucesso em São Paulo ou no Sul, fazem sucesso na Bahia. É, pra falar em Bahia, em julho... Vamos de viagem marcada pra Bahia. Agora eu falo uma coisa, vocês têm alguma... É, é, é... De onde veio esse talento pra cantar? Seus familiares eram cantores? Não eram músicos? Tocavam ou não? Não, meu pai... Meu pai, ele tinha uma dupla com o meu tio. Não era lá, aquela duplona, sabe? Mas ele fazia aquelas três notinhas dele no violão. Gostava, amava sertanejo, assim, acima de tudo. E a gente... Eu peguei esse gosto muito por influência dele, assim. A gente ouvia bastante coisa. Quando eu era criança, ele sempre colocava pra mim. Eu ouvi muita... Ouvi muito João Mineiro Marciano. Muito Chitãozinho Chororó. Barbaridade. Muito Chico Rei Paraná. E o gosto foi criando, assim, sem muita pressão. Ele colocava... Lembro dele de domingo, acordava cedinho, botava o LP lá na vitrolinha e assim foi indo. E você, Diego? Mesma situação. Eu acho que não tendo a raiz deles dentro da música como cantor, mas a vontade dentro deles, acho que passou pra gente. A gente sempre escutando músicas sertanejas, sabe? Que o sertanejo é isso, ele transmite essa verdade, né? Vocês trouxeram essa pujância com vocês. Pra gente. Que maravilha. Meus amigos e amigas internautas, eu queria pedir licença aqui, esses maravilhosos cantores da música sertaneja, o André Melo e o Diego. Nesse momento nós vamos com uma parte gostosa no nosso programa, tá bom? E, aliás, eu tenho certeza absoluta que vocês estarão nelas também. Porque vocês são grandes talentos, grande promessa e daqui a pouco, se Deus quiser, estará entre as cinco mais tocadas de todo o Brasil. As cinco mais tocadas dessa semana, em quinto lugar, aqui no nosso Recanto Sertanejo, Hoje Eu Tô Terrível, Cristiano Araújo. Na quarta posição, agora, Bruno e Marrone. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor, que causou pro meu coração. Eu quis até morrer, depois que foi embora, e volta tão tranquila. E vamos colocar música, vamos colocar música nessa prosa. Vamos cantar mais uma? Bora. Canta, ainda ontem, chorei de saudade. Vamos lá, pessoal, esse modelo assim, ó. Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme TV SC A TV de São Caetano para todo o planeta Café São Martim O lugar ideal para tomar aquele cafezinho E ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos São diversos sabores Destaque também para o almoço Com pratos rápidos e saladas Opções variadas e preço acessível Ambiente aconchegante e bom atendimento Café São Martim Sua nova opção em São Caetano Rua Amazonas, 363, Loja 2, Centro TV SC A TV de São Caetano para todo o planeta Alô amigos e amigas e internautas da TV São Caetano Estamos de volta aqui no nosso Recanto Sertanejo Com essa dupla maravilhosa E nós vamos continuar com as cinco mais tocadas da semana No terceiro lugar Escrevi aí Luan Santana Na vice-liderança Suíte 14 Henrique e Juliano com MC Guimê Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando e a lua Foi testemunha Jantar luz de vela Sampai com cereja E a vida inteira E a vida inteira O nosso amor Depois do meu brinco E em primeiríssimo lugar Desta semana Aqui no Recanto Sertanejo Dez minutos longe de você Victor e Léo Com Henrique e Juliano Estamos voltando novamente aqui com André Melo e Diego Esses talentos Essa promessa maravilhosa Mas que fartura a música do Marciano E rapaz Como é que vocês cantam com esse vozeirão bonito Gostoso demais Chica Fica fácil demais Quando vejo essas músicas antigas Sendo cantadas Me entusiasmo Porque eu gosto muito dela Aliás o Marciano veio aqui Cantar Aliás o nosso programa é Canto Sertanejo Quando abriu pela primeira vez Veio o Marciano cantar aqui O inimitável Foi né E agora me fala uma coisa Vocês estavam falando que canta a música raiz também Lembra alguma de cabeça Pra lá e fazer uma palhinha Rapidinho Bora Vamos fazer Dá uma maior pra mim As andorinhas voltaram E eu também voltei Ousava o velho meu Que um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Ontem sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha não faz verão Arreia Que bonito hein É gostoso de ouvir Aliás Digam-se de passagem Meus amigos e minhas amigas internautas Do nosso recanto sertanejo Como diria o Caipira Que fartura hein Parabéns Obrigado Parabéns pelo talento Que vocês têm Aliás A música sertaneja Agradece Por esse talento De vocês dois Viu Saiba realmente Que vocês são Grandes promessas E eu tenho certeza Com essa dinâmica Com esse trabalho Com a vontade de vocês Vocês daqui a pouquinho Estarão aí Nas grandes paradas Do Brasil Porque talento Vocês têm Sucesso Viu Parabéns Obrigado Vamos continuar Prozeando aqui No nosso recanto sertanejo Com essa dupla Fantástica André Melo e Diego O mercado sertanejo Atual é bem concorrido Vocês sabem disso Vocês acham que Por conta disso Algumas pessoas Desistem De tentar a carreira Por medo de não ter espaço Embora sabendo cantar Tendo dom Vocês acham que isso pode acontecer? Eu acho que Pelo mercado Tá tão Tão concorrido No momento que Dois desistem Aparece mais dez Querendo Querendo entrar Né parceiro Eu acho que A procura É muito maior Do que a desistência Da coisa Até porque Viver de música É complicado Tem suas Seus Pós e seus contras Mas é É muito gratificante Também viver de música Eu acho que É o emprego Que todo mundo Gostaria de ter É trabalhar Fazendo aquilo Que você ama Né E a música Ninguém consegue Viver sem música Essa é a verdade Independente do estilo Que seja Ninguém consegue Viver sem a música A música É alegria É É alma É tudo Você também pensa isso Diego? Eu penso E até em cima mesmo Da sua pergunta Eu acho que assim Essa questão da desistência Acontece Por um motivo Ou outro Às vezes Um próprio trabalho De uma dupla Acaba não tendo A mesma sintonia O mesmo pensamento Acaba se desligando Mas quando acontece Algumas vezes Também Tem a ver com A pessoa não ter o foco Em cima do que ama Em cima de fazer uma coisa Uma coisa pura Uma coisa verdadeira Porque quando você busca Só a aceitação financeira Uma coisa voltada Mais pra parte De valor material Eu acho que se perde Um pouco dessa essência Que é a música A música é a essência Você tem que cantar Onde tem um E onde tem mil Com a mesma paixão Com a mesma amor Ou é o ídolo da dupla Eita É um só É um só É um ídolo Um só Cara Complicado hein Ah Eu sou muito fã Do Zezé Eu sou muito fã Do Zezé Tem outros ídolos E você Diego Rúlio Marrone Rúlio Marrone Eu sou nada Modesto Só gente boa demais Política São esses fantásticos Artistas E o mundo sertanejo Eu não estou aqui Fazendo o médico Vocês sabem disso Ganha uma dupla Formidável Pode ter certeza Que a nossa região Do ABC Aliás nós temos Muita gente boa O Recanto Cacarejo Trouxe muita gente boa Bastante Estão dando uma sorte Uma safra de meninos Jovens bons E vocês estão entre eles Parabéns Obrigado Fico muito feliz com isso Vamos pôr moda na prosa Bora Vamos cantar Simbora Vamos cantar então Como é que é Até você voltar Bora Assim ó Arrê Marmaridade Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez O que me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel E o nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou Sozinho outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento A nossa lua de mel E o nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou Sozinho outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando Cara solitário e frio Vai ser difícil Vai ser difícil André Mello Vamos continuar Prozeando Vocês fizeram clipes Quantos clipes fizeram Tem bastante clipes Que vocês fizeram A gente fez um clipe Um clipe oficial Da música bagaceira E nós fizemos alguns teasers Que apresentação de alguns shows Com músicas da gente Nós tivemos também Um mais antigo Que foi algo Mais voltado Apenas pro time show Que foi da feitiça bruxaria Acho que ao todo Temos quatro 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 mais um teaser Cinco Isso né Por aí né E vocês gravaram Esse clipe Lá em Mauá Ou no estúdio Diversos lugares diferentes Diversos Onde você fez show Pegou um pouco de imagem Isso Gravou em algumas casas Que a gente toca Sempre com uma equipe De amigos Tem o pessoal Dos barbetas A gente queria deixar Um abraço pra eles Obrigado Barbetas Isso Opa legal Da Overpix também Também O pessoal que faz Um trabalho maravilhoso Que ajuda a dupla Nascidores que ajudam A dupla Isso é importante Não esqueça nunca De quem colabora Porque isso é importante Vamos fazer o seguinte Eu queria aproveitando Os gestos desses de vocês E falar um pouco da agenda Como é que tá a agenda Da dupla André Melo e Diego Como é que tá? Graças a Deus Tá boa demais Tem que reclamar não É dinheiro Vamos já vazio do povo aí Como é que tá? Bora passar pra galera Os shows aí Como é que tá? Dia 30 Dia 29 na verdade Hoje mesmo estaremos Aqui em São Caetano Na Estação Torto Fica próximo aqui Pessoal Dia 30 Aô São Caetano Aqui na Estação 29 29 na Estação Torto Estação Torto André Melo e Diego Estará por lá Dia 30 Nossa cidade Estaremos em Mauá Véspera de feriado Lá na Quinta Neja Coqueluche Quinta Neja Convidado com a gente lá No dia 1º Estaremos lá no Tatuapé No Bombar Fazendo um super show Pra galera também E no dia 2 Como nós estávamos comentando aqui Teremos a honra De fazer a abertura do show Da Roberta Miranda Na festa Nossa Senhora do Pilar Em Ribeirão Pires E em seguida Estaremos em Ribeirão Pires Também lá no Amarelinho Convidar todos vocês Pra fazer a grande festa Com a gente Que memória hein parceiro Parabéns Nossa Não precisa falar mais nada Falou tudo E os outros shows do mês A gente convida todos vocês A procurar as redes sociais Da gente Quem quiser contratar A dupla André Melo e Diego Como é que faz? Rapaz tem Tem inúmeras oportunidades Tá aí as redes sociais André Melo e Diego Pode procurar no Facebook Pode procurar Também no nosso site André Melo e Diego .com.br E todos os nossos contatos Que também acho que vai estar passando Isso aqui Pessoal fiquem à vontade Quem quiser contratar A dupla André Melo e Diego Tá aqui embaixo Aqui no rodapézinho Tá passando Olha Alô prefeito Alô cidades Olha que talento hein O Recanto Sertanejo Aí tá oferecendo Bão demais Gente Infelizmente Aqui o tempo de televisão É muito curto É mesmo Mas eu preciso fazer essa pergunta Pra vocês Vocês são jovens E eu quero saber de vocês Qual é Qual a orientação Qual é o conselho Que você dá Olhando pra aquela câmera sua ali Pra você dar Pra aquele amigo Pra aquela amiga Pra aquele jovem Que quer cantar Que tá tendo dificuldade O que que tem que fazer? Tem que correr Tem que estudar Tem que rezar O que que faz? Como é que faz? Vamos lá Quem vai falar? Eu posso dizer Com bastante garantia Que o que move a gente A correr atrás de um sonho É a paixão E principalmente O apoio das famílias Dos amigos Que tão perto da gente É muito importante Então você aí Que tem um sonho de cantar Que tem um sonho de trabalhar Com que você Soa independente Se for a música Corra atrás Não desista Seque de pessoas Que te passam energia positiva Que te apoiam Busque informações Sempre Tente crescer Evoluir Porque quem trabalha Quem faz por onde Deus tá sempre olhando Pela gente Exatamente E o sucesso Ele depende muito Dos olhos de quem vem Da forma que você Encara o que é sucesso Hoje a gente tem Nove anos de dupla Graças a Deus A gente se dá muito bem Hoje a gente se dá mais Se dá melhor Do que quando a gente Se conheceu A gente se dá muito bem Somos amigos De verdade E eu considero isso Um grande sucesso A gente trabalha Bastante Nunca falta shows Pra gente A gente é sempre Muito bem recebido Aonde a gente vai E esse é o conceito De sucesso Que eu Que eu tenho Pra Que maravilha Eles são bastante Contundente E bastante colocador E as palavras corretas Então aqui o Recanto Sertanejo Hoje Esta noite Está muito honrado Com a presença de vocês Obrigado Prazer enorme pra gente Saiba que vocês habilitaram ainda mais Querem deixar suas considerações finais O Recanto Sertanejo Em nome do Wilson Caboclo Em nome da Bianca Em nome da Kátia Flora Em nome do nosso amigo Ed Nosso grande técnico aqui Eduardo O Jota Agradece muito a vocês Por vir aqui Fique à vontade Pelas suas considerações finais Obrigado viu Wilson Obrigado a todos aqui Do Recanto Sertanejo A todo o pessoal Que está atrás das câmeras Fazendo churrasco Enquanto a gente está Tô nisso Obrigado viu gente Pela recepção aqui O cafezinho Estava top na recepção Foi bem tratado aqui Muito bem tratado Que bom Agradecer a toda a equipe Parabéns pelo trabalho de vocês Viu Dizer que é uma honra Para o André Melo e Diego Que está fazendo parte Desse programa E vamos lançar música nova Sim E a gente faz questão De estar com vocês aqui Para estar lançando Para toda essa galera Viu Obrigado a todos vocês Então meus amigos e amigas Internauta Para fechar essa quarta-feira Com esses talentos Da música Sertanejo Dizendo a vocês Quarta-feira que vem Estamos de volta aqui Para fechar Com o André Melo e Diego Nesta quarta linda aqui Bagaceira No nosso Recanto Sertanejo Muito boa noite Muito obrigado a você Valeu Música de André Melo e Diego Assim ó Eu quis te amar Você não deu nenhum valor Pra mim Agora chora e diz Que precisa do meu amor Você tem a facilidade De me enganar Mas quando tá carente Me liga pedindo pra voltar Quis te amar Você não deu nenhum valor Pra mim Agora chora e diz Que precisa do meu amor Você tem a facilidade De me enganar Mas quando tá carente Me liga pedindo pra voltar Chega de brincadeira Quer me encontrar Vai pra gandaia Que eu tô lá Você vai me ver sorrir E eu quero te ver chorar Na bagaceira A noite inteira É pra acabar Agora eu só curto o lance E o romance Eu vou deixar pra lá Eu quis te amar Você não deu nenhum valor Pra mim Agora chora e diz Que precisa do meu amor Você tem a facilidade De me enganar Mas quando tá carente Me liga pedindo pra voltar Chega de brincadeira Quer me encontrar Vai pra gandaia Que eu tô lá Você vai me ver sorrir E eu quero te ver chorar Na bagaceira A noite inteira É pra acabar Quando é Nelo e Diego O romance é só deixar rolar Valeu galera Tchau Obrigado galera Até a próxima Tchau, tchau